Meu nome é Celci Nunes, eu sou médica infectologista e sou diretora do Instituto Cotumaia, referência na Bahia para a internação de pacientes com doenças infecciosas. O coronavírus, na verdade, não é um único vírus, é um grupo de vírus que se originam em animais e que podem, se modificando, contaminar o homem. O coronavírus, a gente tem duas experiências com o coronavírus, foram duas epidemias de doenças graves, que foi a SARS em 2002 e a MERS em 2013, e agora nós estamos tendo essa pandemia com o novo coronavírus, que é um vírus que mutou, é diferente dos outros anteriores, que teve uma mutação e que infectou o homem. A diferença é exatamente essa modificação que ele teve, ele é um vírus novo, não é um coronavírus que já circulou na humanidade e que, por isso, ele pode afetar muitas pessoas. Não existe vacina para o coronavírus especialmente, é importante a gente não ter expectativa de que a vacina vai surgir em um período muito curto, porque para a produção de uma vacina, precisa em torno de um ano para se produzir e também a produção que vai ser necessária para o mundo, que é muito grande. Então, a gente não pode ter essa expectativa, mas é bom lembrar que existe a vacina para influência sazonal com H1N1 e essa vacina deve ser tomada, porque o quadro pode ser muito semelhante e a vacina é distribuída gratuitamente para determinados grupos de risco no posto de saúde e é importantíssimo que as pessoas tomem. O sintoma do coronavírus é como se fosse uma síndrome gripal. É febre, tosse, espirro, alguns sintomas respiratórios e os casos mais graves que vão acontecer em idosos, imunodeprimidos e pessoas que têm outras doenças, vai acontecer também uma insuficiência respiratória e essa pessoa pode chegar a precisar de uma ventilação mecânica. A prevenção do coronavírus não é nada do outro mundo, é a intensificação dos nossos hábitos higiênicos. A transmissão se dá principalmente pelas secreções respiratórias, pelas gotículas, quando você espirra ou tosse, então é importante que você faça uma toalete respiratória, então quando tossir ou espirrar, você tem sempre que colocar a dobra do cotovelo. Utilizar também, outra possibilidade é utilizar um lenço descartável, depois jogar esse lenço no lixo e imediatamente depois lavar suas mãos, porque com a mão você pode contaminar superfície que outras pessoas vão pegar. Então outra coisa importante é a higienização do celular e de todos os objetos que você teve contato. As pessoas que chegaram de viagem de um país ou de um estado brasileiro, como o Rio e São Paulo, que já tem caso comunitário e tiver algum sintoma respiratório, se for uma coisa leve, que não está atingindo gravemente a sua saúde, as pessoas fiquem em casa. Nós precisamos evitar de ir às instituições de saúde nesse momento, primeiro, que você vai sobrecarregar as instituições de saúde, segundo, que você tem o risco de entrar em contato com o coronavírus mesmo nessas instituições, e não estar com ele previamente. Nós precisamos hoje, principalmente, proteger nossos idosos, as pessoas que já têm alguma doença, como diabetes, doença do coração, doença renal, doença pulmonar e os imunodeprimidos. Essas pessoas precisam ter a solidariedade da população, que elas precisam ficar em casa, elas não devem ser visitadas por ninguém que esteja com algum sintoma respiratório, e as pessoas que estão com doença leve também não devem ir ao serviço de saúde. Utilizar a lavagem das mãos muito, muito frequentemente e a limpeza das superfícies que você toca. e a limpeza das superfícies que você toca.